O dia começou com o talento de Deise Santiago. Música e oração marcaram o início de um grande momento das mulheres nesse dia dedicado a elas. A Aline Lima, esposa do bispo Álvaro Lima, líder da Igreja Universal, liderou a edição especial da Universal nas Forças Policiais, a UFP. Um café da manhã para alimentar o corpo e a alma. Nós sabemos que tem a luta física, tem a luta literal, que elas estão aí para lutar por nós, para trazer a nossa defesa, para cuidar das pessoas, que é algo tão importante, que nós valorizamos muito o programa UFP, preza muito por isso também. Mas a importância do espiritual de estar bem, de ter direção, de lutar as suas lutas também no seu dia a dia, porque muitas delas são mães, são esposas, tem familiares tão doentes, estão passando por muitas lutas, porque termina aqui, continua, começa uma outra batalha. O programa que existe em Goiás há mais de quatro anos presta assistência espiritual, social e valorização humana aos integrantes das Forças de Segurança e de Justiça do Estado. Quem teve a vida transformada não segura as lágrimas. A vida de policial não é fácil, né? Igual foi falado, sempre tem um sorriso nos lábios ou não, a cara carrancuda. E o exterior, todo mundo vê, mas o interior só Deus. Então, esse programa veio para trazer o alento à nossa alma, ao espírito. E isso, para mim, é primordial. A mudança foi tão profunda que hoje a militar é multiplicadora. Recebemos ali toda segunda-feira, no nosso quartel, a CPI de Trindade, a oração. E eu vou, nos outros dias de semana, em todos os quartéis. A UFP se tornou uma ação necessária para que cada integrante da segurança pública consiga desenvolver bem o seu papel. Nós sempre apoiamos o programa porque é um programa de ajuda espiritual a todos os policiais de qualquer instituição, militar, civil, que se encontram em situação de dependência espiritual, de uma ajuda espiritual. O policial sempre está enfrentando as mazelas, né? Todas as dificuldades que nós enfrentamos. E muitas vezes, o próprio policial não é assistido espiritualmente. Muitas servidoras da Secretaria de Segurança Pública de Goiás dedicaram alguns minutos para o momento de acolhimento. Elas receberam flores, um livro e muito carinho. Quem teve contato pela primeira vez com o programa gostou da ação. A gente realmente precisa estar forjada não só de força, né? Nosso dia a dia é um dia duro, corrido. As mulheres estão na rua ou aqui no administrativo também. Mas, acima de tudo, a gente tem que estar com a mente, com o coração blindado, com a alma forte, para a gente conseguir esperar todos esses momentos. E aqui no Comando Geral da Polícia Militar, a UFP trouxe mais palestras motivadoras e a palavra de Deus. Hoje, pelo menos 150 mulheres conheceram o programa que quer apoiar quem todos os dias coloca a própria vida em risco em favor da população. Todos os lugares que nós temos uma força de segurança e também uma instituição de justiça, ali nós vamos ter um voluntário do programa UFP, que diariamente leva a palavra de Deus, um momento de fé para essas pessoas, né? Que são pessoas que todos os dias vestem a farda, elas deixam em casa suas famílias e vêm lutar por nós. E assim, é de fundamental importância a gente estar próximo a Deus através da palavra. E as pessoas que intercedem por nós é importantíssimo, porque a carga que a gente recebe, né? De todo o trabalho, se não tivermos Deus à frente, a gente não consegue. As pessoas dependem de você. Às vezes, uma palavra que você fala faz toda a diferença na vida de Deus. E pra você, mulher, policial ou não, parabéns por hoje e por todos os dias. Cada uma trava uma luta diária, muitas vezes silenciosa. O seu lugar é onde você quiser. Continuemos, né, nessa luta com força, coragem, audácia, intrepidez, que é isso que você, mulher, é. Parabéns. Tem um versículo muito conhecido, que é assim, todo mundo já ouviu falar. Que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero deixar esse versículo pra você, mulher. A mulher, ela pode tudo, desde que ela procure essa força em Deus. Abraça esse valor que você tem pra fazer a diferença na vida das pessoas, daqueles que estão perto de você. Nosso valor não consiste em ser exaltada, glorificada pelas pessoas, mas no carinho que você dá, no amor, na atenção que você dá, na diferença que você faz na vida de alguém.